salve pessoal hoje nós vamos falar sobre o tema inimigos e se você pudesse cancelar a ação do seu inimigo sobre você se ele não pudesse mais te fazer mal se não pudesse mais te atingir você acha disso vamos falar sobre isso é logo depois da vinheta fica comigo bom pessoal nós temos diversas pessoas que de repente se consideram nossos inimigos a gente nem sabe mas a gente tem uma ideia né agora o pensamento dessas pessoas ou daqueles inimigos declarados que a gente sabe que tem por qualquer tipo de situação que nós temos vivido com essa pessoa mesmo que seja culpa nossa ou não não importa nesse momento eu vou ensinar uma maneira de você bloquear essa ação só que você tem que ter um pensamento bastante forte olha não é por acaso aquelas frases né é por exemplo perdoai os nossos inimigos mas vencei os antes porque se você não vence o seu inimigo você deixa ele à vontade no campo de batalha ele vai te prejudicar com certeza o nível de prejuízo que ele pode causar a gente não não sabe mas tem prejuízos graves inclusive se ele fizer uso de magia e outras coisas mais os pura e simplesmente né causando algum tipo de situação para você que te causa embaraço que você seja prejudicado seja alisado então veja bem ou a ação do inimigo ela é clara ele existe ele está lá por um motivo qualquer pode ser um motivo cármico pode ser um motivo é desta vida mas sempre tem alguma coisa alguma relação de ódio com você por algum motivo eu já tive inimigos gratuitos inimigos que tinha inveja tanta inveja que fazia um trabalho contra mim porque achavam que tudo que eu fazia eu tava digamos assim é indo contra o pensamento dessa pessoa e na verdade eu nem tava dando conta que a pessoa existia não tava nem me preocupando com isso as pessoas essas pessoas que são os seus inimigos elas são muito mais preocupados em cuidar da sua vida do que você cuidar da vida de co delas ou qualquer coisa assim estão de olho em você o tempo todo no teu crescimento naquilo que você come naquilo que você compra tá no seu trabalho a sua maneira de agir porque porque querem lesar você de alguma maneira dentro dos seus limites eles vão fazer o possível para poder acabar com você então você tem sempre estar em alerta não adianta nada né fazer um vídeo aqui se você não colocar na sua mente que você pode vencer esse inimigo não tô falando que nós vamos acabar com a vida dessa pessoa que vamos nada disso eu estou dizendo o seguinte nós vamos acabar com a ação do inimigo primeiramente pensando que a gente é capaz de vencer tá então esse é o primeiro ponto a gente tem que botar na cabeça na que recuar nunca e render-se jamais a segundo você até pode perdoar a ação de qualquer inimigo seu seja o que for mas primeiro vença esse inimigo né você tem que deixar ele numa situação que ele não possa mais fazer nada contra você tá é isso que é um importante certo e outra coisa se você teme perder alguma coisa por ação desse inimigo você já está vencido você não pode se dar por vencido você não pode se entregar por pior que seja situação sempre tem uma saída sempre tem uma válvula de escape sempre tem uma maneira de você resolver então você não deve dar guarida para o inimigo seja ele do astral físico seja onde for tá você não pode permitir que ele se aproxime você não pode permitir que o inimigo coloque palavras na sua cabeça quando você sente a ação contrária alguma coisa tá errada quando você sente que alguma coisa está te impelindo a causa causar o caos dentro da sua casa dentro da sua empresa dentro do teu círculo de amizades é porque está existindo a ação do inimigo naquele momento e você tem que bloquear isso como que como que como que você bloqueia fazendo as regras básicas que eu já expliquei acendendo uma vela para o sagrado anjo guardião se energizando todas as manhãs tomando banho de ervas né muito importante somente manjericão arruda né alfazema é muito bom para proteção tem que tomar e limpeza na casa tá uma vez por semana pelo menos passar aí uma salvia branca pela casa uma purificação porque é bom para você ficar limpo livre a tua casa tem que ser o lugar que você recarrega as energias se você chega na sua casa né e aí você tá uma pilha de nervos e lá na sua casa esse nervosismo vai aumentar porque o caos vai se instalar porque o inimigo fica falando na sua cabeça para você brigar para você discutir para você discutir com sua esposa com seus filhos com seu irmão sua irmã sua mãe seu pai se ele fica fazendo isso é porque ele quer exatamente desequilibrar você o inimigo ele tenta todo instante desequilibrar você ele tenta todo instante te causar mal emocional porque o mal emocional é o pior que tem quando você se sente derrotado e ele quer ver você derrotado se você tiver no chão inimigo vai pisar em cima de você tá certo eu não tô fazendo aqui um tipo de vídeo que é para insuflar o ódio contra as pessoas nem nada disso absolutamente eu estou fazendo um vídeo aqui para ensinar vocês a neutralizar em estação essa ação do inimigo sobre vocês e é isso que é o mais bacana tá por isso que você tem que por sempre na cabeça eu perdoe você mas eu vou te vencer tá você eu não vou retroceder jamais os meus ideais nos meus sonhos tá eu nunca irei retroceder e nunca irei me render dentro daquilo que eu acredito você pode fazer o que você bem entender e por isso simplesmente também tá você pôr sempre na cabeça se você ficar com medo tá de enfrentar o seu inimigo você vai perder tá agora é você tem que criar força sempre onde você não puder as pessoas às vezes hoje uma pessoa escreveu olha eu não aguento eu nem vi direito porque não dá para ver tudo pessoal eu sinto muito não dá para ver a pessoa escreve um monte de coisa no whatsapp eu falo marca uma consulta se quiser olha eu não aguento tal pessoa tal pessoa tentando me destruir tentando isso aquilo se você colocar isso na sua cabeça que você não aguenta mais que você tá no seu limite que você tá então você tá sendo derrotado pelo inimigo você não pode pensar dessa maneira você tem que isolar o seu pensamento você tem que ser forte o suficiente para vencer o seu inimigo custe o que custar sempre 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 vamos então a nossa concentração mágica nosso foco mágico tá então vamos lá primeira coisa que eu sempre falo é que você tem que trazer o inimigo para o seu tabuleiro não deixar ele fazer o jogo dele né como a gente joga xadrez o xadrez é o seguinte o cara ele vai jogando o joguinho dele você vai entrando na dele quando você vê você entrou pelo cano ele fez umas armadilhas lá você vai lá come um peão ele come sua dama e acaba ganhando o jogo você não pode entrar na onda do inimigo o inimigo é cheio de artimanhas ele te dá alguma coisa ele vem com a conversinha ele fala vai lá faz isso né aí você é bobo vai lá quando viu ele te ferrou tome muito cuidado muito muito cuidado com isso já vi pessoas perderem até empresas tá por confiar demais nas pessoas tá confiou demais botou lá passou autorizações pra pessoa quando voltou não era mais dono de nada então pessoal a gente tem que tomar muito cuidado tá os inimigos realmente existem e temos que anular a sua força quando está sobre nós e agora a grande o grande x da questão é que as pessoas elas querem por na cabeça de que elas não sabem quem pode estar causando mal claro que sabe você pode enumerar várias pessoas não importa pra fazer esse trabalho vamos enumerar várias pessoas mas veja bem pessoas que você considera inimigos tá inimigos porque nós vamos anular a ação desse inimigo tá não vamos causar mal não vamos machucar não vamos não vamos isolar pra que ele não possa fazer mais nada contra você então pra você fazer essa magia você vai precisar de sete velas pretas agora você ficou preocupado né não mas não precisa se preocupar vai precisar de uma vela branca você vai precisar da foto ou do nome do seu inimigo ou dos seus inimigos quantos você tiver quantos você achar que podem estar prejudicando tem mais de um inimigo tenho três inimigos que eu não aguento eu preciso afastar as pessoas ótimo três nomes três fotos foto onde eu consigo facebook internet instagram tiro uma foto com celular eu não sei problema de vocês não vem e fala ah mas eu não consigo a foto consegue consegue sim dá um jeito que você consegue pede pra alguém tirar você tem que trazer a foto é o mínimo né já que você não vai pegar um filtro você não vai roubar cabelo da pessoa nem unha nem nada né ah mas eu tenho isso daqui que era da pessoa ótimo bota lá vai servir bem tá então vamos lá o que que você vai fazer você vai mentalizar acendendo uma vela branca mentalizando que aquela vela branca representa o seu inimigo ah mas eu coloquei três inimigos quantas velas eu coloco então você vai colocar três velas brancas você vai fazer um círculo com as velas pretas e no centro desse círculo você vai colocar tantas quantas velas brancas você achar ah mas eu tenho duzentos inimigos ah não tem né pessoal você não vai ter duzentos inimigos você vai colocar sete velas pretas somente né vai circular daí você vai colocar então as velas ah brancas duas três quatro mas porra né ninguém tem tanto inimigo assim se você botar tiver sete inimigos bota vinte e uma velas logo de uma vez que é melhor pra você poder fazer o círculo porque senão daqui a pouco né então veja bem a vela preta é pra impedir a ação do pensamento inimigo pra você você tá isolando a ação do inimigo porque o preto ele absorve tudo tá então ela preta ela vai absorver né tudo aquilo que o inimigo pensa de você você vai pegar essas velas tá essa vela branca tá e você vai pensar em tudo que essa pessoa faz contra você você vai acender ofertar essa vela branca tá para a proteção dela para o uso da guarda para quem você quiser chamar você vai ofertar essa vela e você vai colocar essa vela dentro do círculo de proteção e você vai dizer o seguinte eu ofereço essa vela para que você mentalizando nesse momento a partir de agora por meu decreto não possa mais me causar nenhum mal você não poderá fazer mais nada porque toda vez que você pensar a sua vida vai virar de ponta cabeça pega a vela branca ergue assopra a vela branca como se você assoprasse a pessoa da sua vida quebra a ponta dela da parte de baixo acende a vela invertida agora o negócio vai pegar inverteu a vela colocou eu te inverto os seus pensamentos eu inverto a sua vida se você pensar algo sobre mim o meu desejo é que toda vez que você pense em mim que você queira ir embora ir para longe que você não me prejudique mais toda vez que você pensar algo para me prejudicar você imediatamente vai se sentir mal é o meu decreto neste momento a ação do seu pensamento das suas magias das suas forças estão quebradas pelo poder de Deus pelo poder criador estão absolutamente quebradas em nome de Adonai você não tem mais poder sobre mim as suas magias são inoperantes você não poderá causar nenhum mal contra mim eu estou bloqueando todo o seu pensamento as suas forças espirituais todos os males que você me causou já não são mais relevantes para mim você simplesmente é alguém que eu considero que não existe e você vai me considerar também como alguém que não existe você vai esquecer de mim você vai pensar que eu não existo e se você pensar em me atacar me atingir fazer qualquer coisa você imediatamente vai se sentir muito mal e vai querer ficar muito muito longe de mim eu te ordeno agora por decreto em nome de Adonai que você se mantenha longe de mim longe dos meus pensamentos longe da minha vida longe da minha família dos meus amigos e de todas as pessoas que eu amo as suas influências estão quebradas nesse momento eu te inverto as suas influências você não pode mais sobre mim e se você insistir muito mal você vai ficar e quanto mais longe você estiver de mim melhor você ficará assim seja assim se faça e assim se cumpra tá aí você faz terminou pega essa vela quebra essa vela e você vai jogar numa água corrente vai procurar uma cachoeira um rio e joga essas velas brancas tá e as velas pretas também você vai jogar tudo num rio numa água corrente é muito importante que você jogue para se desfazer daquilo lá tá quanto mais forte a água melhor joga tudo vai foto vai tudo vai nome tudo tem que ser tudo despachado na água corrente porque você tem que mandar a pessoa embora de vez agora pensa que isso aí é para a pessoa embora mesmo vai e não vai voltar tá bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado tá estou gravando aqui ao vivo me desculpe os barulhos dos cachorros latindo coisa assim mas é melhor assim né pelo menos a gente está ouvindo os sons da natureza para mudar um pouquinho aquela coisa de ficar gravando dentro do estúdio e tudo mais tá ou nas dependências nossas e tal uma dependência externa para variar pessoal muito obrigado tá espero que vocês tenham gostado deixa um like aí para o mago e lembro vocês quem é assinante confira sua assinatura porque está dando muito problema confira a sinetinha quem não é clica aciona a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações tem muita novidade chegando aí cada vez mais e mais e mais nós estamos criativos a 100% e vem muita coisa aí tá bom pessoal e para quem quiser estudar conosco tá entre para a irmandade vai lá no youtube área de membro torne-se membro escolha neófito ou aprendiz e você automaticamente faz o seu pagamento você já vai se tornar um membro da irmandade você vai receber estudos todas as semanas vai ver vídeos tá e nós vamos fazer lives elucidativas para tirar as dúvidas dos estudos tá bom e iniciações presenciais futuramente quando o problema da pandemia acabar certo é isso aí pessoal um abraço para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau